O açaí é tacadinho, você tem tudo para o seu restaurante, para a sua lanchonete, agora para a sua padaria, linha completa de produtos também, né Nishikawa? Exatamente. Isso é o Nishikawa Sun, primeira vez comigo aqui, vamos caprichar? Caprichar. Olha, dias especiais, por exemplo, para você parceleiro, você que faz hot dog, você que faz salgadinho para fora, você que tem qualquer tipo de comércio, onde você transforma alimento, vem para o açaí que você vai gostar desde 1974 no mercado. Ó, exemplo aqui, Nishikawa Sun, temos iogurte clara milk, amarrado de 3 nutrientes, nos sabores coco, morango e pêssego, amarrado 1,65. O amarrado? O amarrado. 1,65. Sim. Então você foi dividido por 3, dá 50... A unidade é 0,55 centavos. É barato, vem para cá, você vai gostar, tá? Isso aqui é bom, você tem qualidade com preço bem pequenininho, então quando você transforma o alimento, ele fica gostoso. Margarina vegetal, só piteli, da sardinha, ó, ó a marca aí. Margarina, 16,4 quilogramas. Tá. Lata, 23 reais e 0,50 centavos. 23,50 essa latona, tá? Agora vem para cá que tem mais, vou virar aqui, 1, 2, 3, você consegue? Aqui, ó, entra aqui para a gente, tá? Aqui você vai ver, ah, pizza primeiro? Então vamos para a pizza primeiro. Ah, tá desse lado, mais fácil, volta só um pouquinho, ó. Caixa para pizza, essa aqui é sextavada? É... Oitavada. Melhor ainda. Branca, aguassu, 35 centímetros. Uhum. É amarrado com 25 conjuntos. Certo. É 6,50. O amarrado. O amarrado. Tá, 25 centímetros. 26 centavos. 26 centavos. A unidade, quer dizer, é barato para você que faz pizza, tá? Agora vamos ali, passa ali, ó. Vou te mostrar doce de leite. Esse, que marca que é, Nishkao? É mumu. Como? Mumu. Mumu. Lata de 10 quilos. Tá. É somente 13 reais e 90 centavos. 13 reais e 90 centavos. É moleza. Moleza, moleza. Para frente, biscoito agora, é isso? É, biscoito, dunga, champanhe. Uhum. É, pacote de 500 gramas. Tá bom. O pacote, 1 real e 95 centavos. Esse pacote, 1 real e? 95 centavos. De segunda a sábado das 8 às 19 horas. Rua Manilha 42, aqui na Vila Carrão. Se você vem pela Aricanduva, quarto forró à direita. Pela Conselheiro Carrão? É, pela Conselheira Norte do Carrão, à esquerda. Tá legal. Telefone 294. 6 mil. Vem.